Familiares, amigos e colegas de trabalho foram dar um último adeus ao jornalista e radialista multifacetas José Roberto Mignone. O velório aconteceu no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta Vila Velha. Entre os colegas de trabalho, José Roberto foi um incentivador e muitas vezes tido como professor. Quando eu comecei no rádio, eu já ouvia falar no Mione e quando eu fui trabalhar numa rádio em São Mateus, ele foi lá para montar toda a estrutura e quando eu fui fazer meu teste, ele ficava me olhando assim do canto e eu falei, meu professor. Então ficou meu professor. O José Roberto, digamos que ele me impulsionou, eu já fazia algumas coisas no veículo e ele falou, Simone, quando você quer, você tem que chegar e dizer para que você veio, você tem que ser mais incisiva, você tem que chegar e falar por que você está aqui, quem é você, o que você quer, sabe, lide, sublide, essas coisas assim, tem que chegar e mandar ver, é aí, é aí que você consegue. Um amigo de longa data e com muitas histórias. José Roberto Mione foi um grande amigo na nossa juventude em Cachoeiro, sempre foi um radialista competente, veio de Cachoeiro para cá, se destacou aqui. Um grande amigo, um grande profissional que hoje orgulha, não só a rede sim, mas orgulha todo o comunicador do nosso estado, do nosso Brasil. A José Roberto Mione é sinônimo de rádio, né? É uma figura ímpar, sabe, singular no nosso meio, né? Trabalhei com o José Roberto durante seis anos na rede sim. E a gente sempre com aquele bate-papo, aquele bate-papo descontraído, aquela coisa toda. Mas é, agora só nos resta é ficar na saudade, né? E nos encontros que nós temos grupos de rádio, e ali sempre ele vai estar com a gente, né? Mas não em corpo presente, mas em espírito, com certeza ele vai estar sempre com a gente. Todos do meio radiofônico, desde a década de 80 para cá, tem uma linda história de aprendizado, de carinho, de amizade com o José Roberto Mione. E a gente tinha uma ligação muito grande, muito grande porque ele sempre me chamava para poder fazer as vinhetas, fazer as gravações, e do entrosamento muito legal. Então, todos nós temos essa ligação de amor, de sentimento, de amizade, de carinho com o José Roberto, e que com certeza vai fazer muita falta no nosso meio. José Roberto Mione dedicou sua vida ao jornalismo e à comunicação, contribuindo de maneira inestimável para o entendimento e a discussão dos temas políticos e sociais em nosso país. Esteve junto da Rede Sim, em boa parte de sua história, atuando não só nas emissoras de rádio, como dirigente, locutor, programador, entre outras funções, mas também na televisão, no site e na revista Sim, onde esteve ativo até recentemente. Uma pessoa que fez a diferença na comunicação do Espírito Santo. O José Roberto Mione fez parte da história da comunicação do Estado e a comunicação deve muito também ao José Roberto Mione. Ele deixou um legado muito grande, ensinou muitos, e um apaixonado pela comunicação, particularmente pelo rádio. Então, a história do rádio Capixaba deve muito ao José Roberto. O José Roberto foi um ícone do rádio, quase 30 anos já no grupo, foi um professor para todos nós lá, que amamos a comunicação. Então, assim, uma perda gigante e quero deixar aqui todos os meus pais, familiares, amigos e todos os colegas de trabalho do José que conviveram, tiveram oportunidade de conhecer esse ser humano tão especial como o José Roberto Mione. Um profissional super dedicado, amava o que fazia, né, e todo mundo que estava em volta dele sempre estava aprendendo, tirava algo de novo naquela relação, naquilo tudo, né. Então, tenho certeza que vai fazer muita falta para a comunicação do Espírito Santo. O José Roberto Mione é uma pessoa que vai deixar, está deixando uma marca registrada no sistema de comunicação do Estado do Espírito Santo, do Brasil, que já esteve fora do país, inclusive fazendo rádio. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, todo mundo da comunicação vai sentir a falta do Roberto Mione. Que Deus o abençoe, leve para um bom lugar, porque é uma pessoa boa de coração, boa de natureza e a Rede Sim tem muito orgulho de ter o Roberto Mione feito parte desse grupo.